E aí gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre uma novidade muito, muito, muito sensacional que é o Clube da Rádio, é o clube de assinaturas da Editora Rádio Londres, eles acabaram de lançar e funciona assim, você assina, recebe todo mês o lançamento da Editora Rádio Londres na sua casa e ainda ganha um montão de vantagens com isso. Na verdade esse é um novo jeito e muito mais vantajoso da gente adquirir os livros da Editora Rádio Londres e eu achei perfeito pra quem já é fã da Editora, que compra tudo que eles lançam, então é um jeito que vai ser muito mais em conta vai garantir aí os lançamentos na casa de vocês, mas também pra quem não tá muito familiarizado com o catálogo da Rádio Londres pra quem tem vontade de conhecer os livros da Editora e ainda não conhece, ou só leu um ou outro é a chance perfeita pra poder conhecer os lançamentos e com certeza virar fã, né? porque eu vou dizer pra vocês que isso vai acontecer, não tem como ler os livros da Editora Rádio Londres e não virar fã da Editora. Tá, daí vocês podem me perguntar, ai mas Aline, mais um clube de assinaturas literário, porque já existe um monte, nananã e eu vou falar pra vocês, realmente existe um monte, cada um tem a sua peculiaridade, mas o clube da rádio vem cheio de diferenciais pra vocês e por isso eu vim aqui hoje listar 5 motivos pra você assinar o clube da rádio pra ontem o primeiro motivo é muito simples, é que assinando o clube da rádio você vai poder ler os lançamentos da Editora antes de todo mundo porque os livros lançados no clube da rádio, eles vão ser disponibilizados pra venda nas lojas só que isso só vai acontecer um mês depois do lançamento no clube então se você assina o clube, você vai garantir esses lançamentos um mês antes de todo mundo segundo motivo é que no clube da rádio não tem essa de você assinar sem saber o que vai receber na realidade a Editora já divulgou os 6 primeiros livros do clube da rádio então você assina já sabendo o que você vai receber aí na sua casa e o primeiro livro do clube da rádio vai ser o Meu Pequeno País, do Gael Fai lembrando que ele vem pra Flip desse ano mas calma que eu vou mostrar esse livro e fazer um unboxing dessa caixinha pra vocês logo mais um outro destaque também dos lançamentos do clube da rádio é a trilogia da Planície do Kent Haru o primeiro e o segundo livro já estão garantidos aí na programação eu já li o primeiro deles e garanto pra vocês que, olha, vocês não vão se arrepender o terceiro motivo, gente, é muito importante e eu vou falar pra vocês para tudo porque o terceiro motivo é o preço e sim, o clube da rádio vem com preços muito diferenciados, preços muito atrativos no plano mensal você paga apenas R$35,00 por mês no plano trimestral R$30,00 por mês e no plano semestral R$25,00 por mês sério, eu não lembro de nenhum outro clube de assinaturas que tenha um preço assim tão interessante tão tentador quanto esse aqui e lembrando que o frete é R$8,00 por mês e é fixo pra todos os flores ai Aline, mas e os brindes? Não vai ter brinde não nesse clube de assinaturas? esse é o quarto motivo, porque sim, vai ter brinde e eles são diferenciados de acordo com o plano que o assinante escolhe então se você assina o plano mensal você vai ganhar uma eco bag lindona do clube da rádio se você assina o plano ou trimestral ou semestral você vai ganhar, além da eco bag, mais três cadernos com as capas da trilogia da Planície e esses brindes eles vão sendo enviados aos pouquinhos pros assinantes então todo mês junto com a sua caixinha do clube da rádio você vai receber um desses brindes, claro, de acordo com o plano que você escolheu o quinto e último motivo, gente, é um motivo maravilhoso, maravilhosinho mesmo é que todos os assinantes do clube da rádio tem 50% de desconto em todo o catálogo da Rádio Londres e é um desconto permanente, ou seja, se você é assinante e você quer um livro que lançou lá faz tempo, você vai na lojinha lá da Rádio Londres, no site deles e tem esse livro com 50% de desconto pra você adquirir lembrando também que os lançamentos do clube da rádio também vão estar disponíveis na loja da Rádio Londres e se você resolveu assinar, sei lá, em agosto, em setembro e ficou interessado nos livros de antes você vai poder comprar eles também com 50% de desconto gente, esses foram os cinco motivos pra assinar o clube da rádio motivos mais que especiais e sério, eu tô muito empolgada e nesse momento eu vou falar pra vocês que eu tô amando demais a Rádio Londres por trazer essa novidade tão linda pros leitores e pros fãs agora chegou o momento também esperadinho eu vou mostrar pra vocês o que vai vir nessa primeira caixinha do clube da rádio e na primeira caixinha vai vir o livro claro, né, como eu já tinha falado pra vocês é Meu Pequeno País, do Gael Faye o Gael Faye é um rapper franco-roandês e esse livro aqui, ele foi lançado originalmente em 2016 ele tem sido muito falado na França, ganhou dois prêmios importantes também e ele é uma autoficção, né, então Gael, ele conta a história dele por meio do menino Gabriel que é quem a gente conhece aqui no livro então ele vai voltar lá pra infância, né, vai falar sobre a família, o pai francês, a mãe ruandesa e ele vai aos poucos assistindo a dissolução dessa família, né, porque tem a separação dos pais e ao mesmo tempo ele acompanha a guerra civil que vai culminar no genocídio de Ruanda e além do livro, dentro da caixinha vem um marcador e um folheto com mais informações sobre o livro, sobre o autor o folheto vem super completo, gente que é pra deixar a gente com mais vontade ainda de ler, mais empolgado, mais curioso também e eu tinha falado pra vocês da Eco Bag do clube da rádio e é essa daqui então ela vai vir aí na primeira caixinha pra quem assinar qualquer um dos planos e lembrando que quem assinar o trimestral, o semestral, além dessa Eco Bag vai ganhar os três cadernos da trilogia da planície é isso, gente, eu fiquei super feliz, super animada em dividir com vocês essa novidade do clube da rádio espero que vocês estejam tão animados quanto eu, tão com vontade, assim, de se tornar assinantes e eu garanto pra vocês, gente, é um clube só amor de verdade e como eu falei lá no começo, quem ainda não for fã da Editora Rádio Londres olha, dias contados, porque eu tenho certeza que vocês vão virar fãs depois que conhecerem aí os lançamentos do clube da rádio acessa lá o Insta da Rádio Londres porque eles já postaram quais vão ser os seis primeiros livros e se você ficou interessado e quer assinar o clube quer dar uma olhadinha melhor em cada um dos planos então entra lá em www.radiolondres.com.br e lá vocês vão encontrar um site lindão, novinho, completinho da Editora Rádio Londres vai ter lá no menu Clube da Rádio vocês clicam lá e vocês vão ver todas as informações sobre o clube é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram, deem o like de vocês que ajuda pra caramba se inscrevam aqui no canal e não se esqueçam de voltar toda semana pra novos vídeos um beijão e a gente se vê e aí e aí e aí e aí e aí e aí